Acreditamos que a vontade de Deus se manifesta em pequenos insights. Insights esses que viram desejo, ação e muito, muito trabalho. Trabalho esse que vem desde 1997, principalmente dos abnegados profissionais que doam sua vida, sua alma, um simples, porém gigantesco, desejo de formar cidadãos do bem. Nós da Trivela Empreendimentos Esportivos estamos também nessa missão com as escolinhas. E acreditamos que o futebol é um grande veículo para tal. O gol mais bonito da Copa Trivela, eu falo com ele aqui, é um prazer imenso. Conta como é que foi para a galera da Copa Trivela aqui na Branca. Fala galera, competição muito boa, que vocês possam desfrutar esse momento. Foi muito especial para mim também, valeu? Essa é a nossa alma, somos essa energia do bem, que está chegando ao sul do Brasil. Alô galera, tudo bom? O que tem fora Bruno Cortes? Quero convidar todas as escolinhas de futebol de Porto Alegre para a Supercopa Trivela, edição 26, que vai ser realizada no CT Cristal. Eu vou estar com a minha família e conto com a sua presença. Copa Trivela, quem joga, nunca esquece. Contamos com a sua presença. Deus abençoe. Supercopa Trivela 2019, Paquetá Esportes. Agora em Porto Alegre. Quem joga, nunca esquece. Eu vou estar com a sua presença.